E aí galerinha, beleza? Alex Gamer na área, mais um vídeo de One Charted 4 para nós, para nós jogarmos. Quem se lembra da última vez que eu joguei, eu peguei o cartão da busanfa do rapazinho lá, né? E agora o que eu peguei, eu tenho que vir aqui falar com esse mano aqui? O que que é? Ou eu não peguei ainda? O que eu tenho que fazer? Cadê meu irmão? Eu ainda estou fazendo um vídeo de Playstation 4 por causa que eu não arrumei ainda o outro quarto, está em processo ainda. Uma hora a gente chega lá. Pô, cadê? Eu tenho que ir atrás do garçom? O que que é? Não sei o que eu tenho que fazer. Cadê meu irmão? Não posso correr. Chegar mais aqui perto para dar uma bisoiada. Está ali o crucifixo ali. Mas o que que eu tenho que fazer? Realmente eu não lembro o que eu fiz. Será que aquele ali é meu irmão? Está com uma roupa parecida com a minha, né? Não, mas também não é. Pior que eu não posso andar mais rápido aqui. Vou dar um soco. Deixa eu ver as opções. Aqui não fala nada. Fiquei perdido, hein? Puxa vida, mas era para eu falar com esse velhote aqui, meu. Ele não fala nada. Essa porta aqui também não parece nada. O garçom está aqui, ó. Ah, é. Tem que roubar ainda. Não roubei ainda. Eu pensei que na última vez eu tinha roubado. Olha que mico que eu estou pagando aqui, galera. Tem que dar uma focada bem na busanfinha do cara. Olha lá. Volta quase lá. Olha lá. Aê. Que sacola. Aí eu vou já logo focar já, porque daí ele vai dar umas duas quebradinhas. Daí é a hora que a gente pega. Peguei. Tirei. Uhul. Skankard. Deixa eu passar aqui, miserável. Só um minutinho aqui, galera. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Agora sim. Senão eu não vou escutar nada do que está falando o game. Vamos, irmão. Vamos que vamos. Queria deitar aqui na poltrona aqui, mas estou carregando o controle. Vamos precisar disso. Ótimo. Boa sorte. A gente se fala. Até mais. Esse jogo está me deixando louco com o cutscene, galera. Bom, sorte que não é uma arma de verdade. Mal reconheci você sem o uniforme. É. Sabe como é. De vez em quando o trabalho faz a gente sem boneca. Aliás, você ficou lindo. Pelo que me contaram, esse cara aí participa do Uncharted 3, se eu não me engano. Esse tiozão aí. Ai, nem sabe como é um alívio encontrar alguém que fale inglês. Mesmo que seja um americano. Por essa você pode culpar os meus pais. Eu estava indo para o bar. Você quer alguma coisa? Sim, uísque. Com gelo. Eu já volto. Da noite. Pegou tudo isso? Pode crer. Parece que a moça quer te pagar um drink, né? É. Nadine Ross quer me pagar um drink. Nadine Ross? Não é ela que tem um exército de aluguel? Como chama? Coastline? Shoreline. É, certo. Não teve uma briga com eles? Pode-se dizer que sim. O bom é que ela não parece ter ressentimentos. Estou pronto aqui. Certo. Está tudo pronto, Sully. Vê se não se mete em confusão. Vou tentar. Está pronto? É. Vamos nessa. Estou sempre pronto, meu querido. Vamos embora. Preciso achar onde estão os garçons e o pessoal do buffet. Tenta atrair um para fora da cozinha. Então, vamos achar a cozinha. Cara, aqui embaixo tem comida para alimentar um batalhão. Ok, vamos. Vamos picar a mula que aqui está moiada. Que porra é essa? Esse portão não estava na planta. Trancado, é claro. Ok. Plano B. Mas e aquele cartão? Ah, cartão é outra coisa. É bom confirmar. É? Está trancado. Certo. E agora? Aqui. Vamos, cara. Dá alguma ideia, alguma coisa aí. Pelo amor. O cara não sobe aqui. Cadê o irmão? Vem. Ah, tem um lugar aqui atrás, pô. Caramba, viu, meu? Porra, essa porcaria aí, cara. Solta isso aí, cara. Dá para ver umas saídas de ar ali. Faz tempo que dá para ver o seu trouxa. Achei algo. Aqui. Vamos lá. O que se faz, Saluz? A parte elétrica é ruim aqui. Será que eu trouxe a lanta? É, nem sempre, viu? Dá uma caçada aqui, né? A gente não pode perder nada. Isso é tudo muito raro e antigo. É, talvez o Alcázar se contente com os bons vinhos. Vem cá, filha, tu vai? Ah. Você não está preocupado com o Victor conversando com a Nadine? Eu ouvi umas coisas bem horríveis sobre a gandela. Esquenta com o Sully, o cara é mais malandro do que a gente. Puta vida, viu, não? Será que agora vai dar lá? Não vai. Pera aí. Que é ali que eu tenho que ir, ó. Aqui eu não vou conseguir. Cadê essa porcaria? Tá aqui. Aqui, filho, pega. Ah, não. Já pegou, já. Teora que aparece triângulo, teora que não aparece que eu completamente confio. Tá bom, já, né? Vem logo com esse isqueiro aqui, cara. Aí, galerinha do BR. Por aqui. O que me dá raiva, cara, que tá um puta breu. E esse cara não ajuda em nada. Ele que encheu o saco pra gente vir aqui. Vamos achar alguma coisa pra subir. Aqui está. Precisa ser, ele tem que ajudar mesmo. Porque ele que deu essa ideia de jirico. Que ruim de andar aqui dentro. Palhaço, tá lá embaixo. Vamos que vamos. Esse jogo faz gente de tonto, né? Vamos lá, deixa eu apertar. Ok. Ah, tá. Se aparecer o triângulo, eu... Musquei. Eu vou subir aí, cara. Eu vou subir aí, cara. Vai, cara. Tá estamos. Vamos atravessar o portão, né? Vamos ver como que eu vou fazer essa proeza. Aqui. Senna, aqui em cima. Eu te dou um impulso. Tá. Tá, beleza. Que bom que você tá em forma. É, porque o Sun já é pra tá com 50 anos já, né? Lá vai. Olha, 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 olha. Entrar uma janela e cair na cozinha. Ah, tá aí uma boa ideia. Eu te dou um impulso e você cuida da escada. Falar bem a verdade, eu tô gostando muito desse jogo aqui, viu, galera? Aí, aquele que é o impulso agora? Como que eu vou apelar? Queria saber se vocês estão gostando também, né? Porque eu tô vendo que... Conseguiu? Não sei se é porque os vídeos são muito longos. Mas me parece que não tem mais muita gente assistindo, não. Partiu. Olha que gráfico lindo, cara. Ok, vamos pra sala de energia. Vamos. Cadê ela? Tinha aquela ali, né? Sam, tudo bem? Sim, só essa calça que tá meio apertada. Bom, é a moda hoje em dia. Sério? Quando em Roma? Ah, porque estamos na Itália. Saquei. Beleza. Vou voltar o trabalho. Sam, você tá aí? Sam? Deixa eu ver alguma coisa pra trepar aqui. Como que vamos? Não, é L3. Se estiverem ouvindo, tô quase na sala de energia. Devo estar aí logo mais. É. Só que não é aqui que eu vou. Acho que eu vou ter que dar a volta ali, ó. Tem uns mastros aqui. Será que é isso? Não, nessa janela aqui já não vi que vão dar. O que que tem aqui em cima? Não, também não é aqui não. Eu tenho que vir pra cá, eu acho. Ou não? Será que era aqui? Aí, cara. O que que é isso? É um barco. Corre, cara. Esse estepo aí me dá um... Nós demos a liberdade por um mês. Tá, e o cavalo? Ah, por sorte tinha bastante cenoura a bordo. Ó, Sam? Reconhece alguém? Não. Achei que sim, mas não. E quando é que eu vou conhecer aquele seu parceiro, Drake? Bom, é esse parceiro. Não, faz um tempo que trabalho sozinho. Drake já era. Ah, tipo, ele morreu? Ah, não. Se aposentou. Eu soube que ele casou e se acalmou. Bom, então não deixa de estar morto, não é? O cara da cadeia. Como é que tá? Rafe? Há quanto tempo? Dez anos? Doze? Quinze. Incrível. Os anos passaram e ainda estamos aqui negociando coisas de gente morta. Sério? Não dirijo os negócios dos seus pais? Agora são meus negócios. Mas sim, é o meu trabalho. É um senhor de um trabalho. Você provavelmente poderia comprar tudo no bloco hoje à noite. Bom, claro. Mas qual seria o sentido? Hoje em dia eu só procuro... Coisa fina, não coisa boa. Algum conselho sobre o que escolher hoje? É, como se eu fosse competir. Mas, ah... Só entre você e eu, eu percebi que mudaram a ordem. E eu acho que alguém tá tentando burlar esse leilão. Bom, lembra onde estamos. Aqui ninguém enriqueceu jogando luto. É por isso que eu preciso de alguém cuidando de mim num lugar assim. Ah. Olha, odeio ser eu a dizer, mas você trabalha para um americano. Como? A gente se associou ao Nessar. Entendi. Haha. É uma dupla imbatível. A seguir, faremos lances no nosso próximo item. Um crucifixo ornado de madeira da Trosteck. Bom, eu sei quando tô sobrando. Então se divirta... Como achou isso aqui? Isso? O que é o isso, Reif? Nadine acha que o seu parceiro bebeu Bloodberry. Já chega, para com isso. Não sei como conseguiu chegar até aqui. Mas se pensa em dar lança na cruz do Avery, eu vou dizer como é que vai sair daqui. Na porra de um saco. Calma aí, cara. Calma aí. Tô aqui, cara. Quase acabando o vídeo, hein. Porque as fases estão muito longas, cara. Sala de energia. Eu consigo. O que aconteceu? O que aconteceu? E agora? Aqui mesmo. Ah! Nossa, eu tinha que escolher a sala de energia, né? Aqui. Não que dá a girandola? Aê, cara. Olha o Yatão lá embaixo. Vem de ladinho, vem de ladinho. Vamos mudar a camerinha. Não, minha câmera não pode mudar, não. Não, minha câmera não pode mudar, não. Aê, cara. Agora vem para cá. Não, burro. Parece que é idiota, cara. Vai para cá que eu tenho que vir, então. Chegamos na sala de energia. Chegamos na sala de energia, para o vídeo não ficar muito grande, vamos acabá-lo por aqui e até uma próxima aí, quando a gente for jogar mais uma vez One Chart, está muito legal, acho que vocês estão aproveitando o gráfico para quem está assistindo, que está sendo 10, 13 pessoas, não é alguém que está assistindo, espero que vocês gostem desse também. Um abraço para o Alex Gamer, até a próxima, falou!